Destruindo uma sociedade melhor Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Analisando os Fatos Um programa que leva até você Ciência, filosofia e religião Na visão espírita Analisando os Fatos Uma produção Rádio Rio de Janeiro Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade Para serem debatidos e analisados à luz da doutrina espírita Eu, Eduardo Araújo, estou aqui acompanhado do companheiro, amigo, Fernando Pereira Seja bem-vindo Obrigado, Eduardo Boa tarde a todos os ouvintes E o amigo e irmão André Afonso Monteiro Amigos ouvintes Depois de muito tempo, hein, André? Depois de longo e tenebroso em perto Estamos aqui É sempre uma alegria, um prazer enorme Inicialmente estar aqui Ao lado do Eduardo Do Fernando também E aí Compartilhando esses momentos com vocês Os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro O pessoal fala que André Monteiro é meu irmão Realmente Nós parecemos irmão Mas ele é mais bonito E mais rico É a vantagem Tem que ajudar o irmão pobre Rico e Em esforço Ah, você hoje chegou na rádio com aquele óculos escuro Bonitão Mas Agora você trocou, né? Aquilo ali é só para disfarce Tá certo Ó, também está aqui nos acompanhando Nos auxiliando O Fabrício na parte técnica Está rindo muito ali do André Monteiro O Caio já está ali Operando as câmeras Escondido E o Photoshop Tem que botar o Photoshop Para deixar a gente mais bonito A Sheila está lá Já apostos no telefone Sempre aguardando Ela gosta de atender em média 50 ligações Pelo menos Então, ó O telefone da Sheila Da Rádio Rio de Janeiro 3386-1400 3386-1400 Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp No telefone 984-86-7633 O Zap ainda está fora do ar aqui Mas eu estou providenciando aqui para o computador ressuscitar Qualquer coisa a Sheila me traz o dela Mas vamos ter fé em Jesus que o Zap vai voltar aqui Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro Nos assistir www.radioreidejaneiro.am.br Você vai lá em menu Entrando no site Vai no menu Que fica no canto superior esquerdo Lá você tem a opção Ouça ao vivo E a opção Veja ao vivo Se tiver com smartphone Tablet Você vai em Ouça ao vivo Você não precisa mais de aplicativo Então seus problemas Acabaram André Monteiro Fernando Pereira É só acessar o site Não precisa de aplicativo Hoje está muito mais fácil A pessoa conseguir assistir Seja pelo rádio Pela internet Pelo tablet Pelo celular Pelo computador Aliás a gente parabeniza a equipe de TI Da Rádio Rio de Janeiro Porque essa foi uma iniciativa muito boa De você possibilitar Que a rádio possa ser ouvida Sem a necessidade de um aplicativo Ó O Fabrício está dando uma moral para o Tiago aí Então Parabéns mesmo Muito bom É só acessar o site Você que está nos ouvindo aí No seu radinho de pilha famoso No seu micro system Tem gente que tem rádios maravilhosos aí O que importa Não é o tamanho do rádio É ele funcionar tocando a rádio Rio de Janeiro Já está de ótimo tamanho Então No ZYJ 462 1400 kHz AM Obrigado aí pela companhia de vocês Você também do Facebook Agradecemos sempre ao pessoal do Facebook Pelo apoio Pelo carinho A gente divulga o tema com antecedência E o pessoal participa Interage É importante até que a gente vai refletindo Como conduzir o programa Então um grande abraço A Cristal Rangel participou bastante Mandou um monte de opiniões Isso foi muito importante As colocações dela A gente vai conversar sobre isso aqui hoje E outras ouvintes também Outros ouvintes que Deram sugestões A gente agradece muito Então vamos aproveitar Para falar sobre o tema Vamos falar sobre o suicídio Eu vou aqui abrir a matéria Que eu esqueci de abrir Que eu encaminhei para o André Monteiro Encaminhei para o Fernando também Falando que no ano passado O CVV Que é o Centro de Valorização da Vida Ele bateu o recorde de procura Isso é bom por um lado Porque demonstra que as pessoas Estão buscando ajuda Mas por outro Também nos preocupa No sentido de que A situação não está Tão tranquila As pessoas estão muito desesperadas Que bom quando as pessoas Procuram ajuda O problema é quando elas não procuram Mas essa procura intensa Mostra o momento difícil Porque todos nós estamos passando Essa matéria foi publicada Pelo portal UOL E diz o seguinte Que o serviço de prevenção Do suicídio bateu recorde No CVV E vamos ver o porquê Há 56 anos Diz aqui a matéria Da Daniela Carrasco Do portal UOL Em São Paulo Ela diz que há 56 anos O Centro de Valorização da Vida O CVV Se dedica a atender Pessoas carentes de apoio emocional Com ideações suicidas Então são pessoas Que apresentam E eu até como psicólogo Converso isso muito com o Valdenir Também psicólogo Apresentador do Ouvindo Você Aqui às sextas-feiras Às 13 horas Uma da tarde Que é impressionante A quantidade de pessoas Que chegam hoje ao consultório Falando de ideias de suicídio E eu conversava com o André Monteiro Também antes Nós vamos falar da questão Da influência espiritual Sim O peso que tem A questão das obsessões Nas ideações suicidas Que muitos psicólogos Muitos psiquiatras Que não tem esse conhecimento Não conseguem entender Determinadas situações Que os pacientes Trazem ao consultório Então continua aqui A matéria da Daniela Carrasco Ela diz que Desde a sua criação Os voluntários do CVV Atenderam em média Um milhão de pessoas por ano Mas em 2017 No ano passado O serviço bateu um recorde Pela primeira vez Foram registrados Dois milhões de atendimentos Dois milhões de atendimentos É isso mesmo Segundo levantamento Divulgado pelo portal UOL O crescimento significativo Tem raiz em dois pilares importantes Segundo a instituição O primeiro deles Foi o convênio fechado Com o Ministério da Saúde Que promoveu uma expansão E a gratuidade da rede A ligação Você liga no 188 Então você tem uma gratuidade Você não vai pagar Para ligar para o CVV Isso é muito importante Primeiro telefone Sem custo de ligação Para a prevenção do suicídio Que chega a sete novos estados brasileiros Até agora No mês de março Dia 30 de março Alagoas Ceará Minas Gerais Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte E Sergipe Com isso Aumentou para 22 Mais o Distrito Federal Aqueles que agora Oferecem esse acesso A população O mundo moderno Tem feito com que a ansiedade E depressão Cresçam cada vez mais Isso é uma grande verdade Isso vale para todos nós Inclusive para eu Para mim Estou aqui falando André Monteiro também André Você que o diga O mundo moderno Tem feito com que a ansiedade E a depressão Cresçam cada vez mais Então a ampliação Das condições de acesso Contribui muito Para o aumento dos números É o que diz O presidente do CVV Que é o Robert Robert Gellert Pérez Júnior Robert Júnior Para facilitar Que o nome dele Não é fácil Mas a chegada Também de uma série Do Netflix Também causou impacto As pessoas começaram A ter mais acesso A informação E a se estimularem Segundo ele A procurar o CVV Ele também fala Sobre a questão Relacionada A crise econômica Quem de nós Sem dinheiro Fica equilibrado Com certeza Não é fácil André Monteiro Que não tem esse tipo De problema Graças a Deus Não sabe o que é isso Mas ó A crise econômica Tem a ver com isso E ele diz O Robert Queixas relacionadas A problemas financeiros E desemprego Sempre foram comuns Mas existe hoje Uma sensação De desesperança Muito forte Nas pessoas Que nos ligam E isso sim Tem a ver Com a conjuntura Econômica atual Tem mais coisa Aqui na matéria A gente vai trazendo No decorrer do programa Mas vamos ouvir Os nossos Debatedores de hoje Para analisar Essa matéria Aqui do UOL A questão do suicídio Pela ótica Pela visão espírita Então Fernando Pereira Sobre as primeiras Considerações Aqui sobre a matéria E O que você estudou Para trazer para os nossos Ouvintes E lembrar os ouvintes Que o tema É de fundamental importância Você vê aí Que 2 milhões De pessoas Buscando ajuda Quantas pessoas Que vocês Ouvintes conhecem Que estão passando Por essa situação Grave E a ajuda Ela é fundamental Então você Que está aí Com a ferramenta Do Facebook Na sua mão Nesse instante Vamos compartilhar O programa Vamos avisar As pessoas Que você sabe Que está passando Por momentos difíceis Que está com ideias Perigosas Vamos compartilhar No Facebook Vamos marcar Essas pessoas Vamos avisar Pelos grupos De WhatsApp Para que muitas Pessoas possam Ter acesso E quem sabe Ouvindo o nosso Programa Refletindo conosco Pelo conteúdo Espírita Elas possam Repensar E buscar Encontrar forças Para superarem As suas dificuldades Então Fernando Quais as suas Primeiras considerações Sobre o tema Essa questão Do suicídio É algo que preocupa E muito Não só Os espíritas Mas toda a comunidade Médica A questão Da depressão Da ansiedade A depressão Já foi considerada O mal do século Para você ver O quanto isso Está crescendo Dentro da nossa Nossa forma De viver A nossa vida Eu gostaria De começar Abordando esse aspecto Tem um pesquisador Roberto Crema Que lançou Junto com Um francês Jean-Yves Leloup Um livro Que se chama Normose A patologia Da normalidade Que eles vêm Trabalhar justamente O quanto A nossa sociedade Hoje Tem padrões Que são considerados Normais Pela sociedade Mas que causam Patologia Nas pessoas Sim E isso é muito sério Porque a pessoa Distraída Naquela intenção De ser aceita Por uma sociedade Doente Como nós vivemos Hoje Ela começa A se molestar E isso vai gerando Essas ansiedades Vai gerando Essas depressões E essa desesperança Como o presidente Do CVV Falou Isso é uma coisa Muito séria Que a gente tem Que trabalhar Dentro da gente Para a gente Poder encontrar Essa semente Surgindo Porque quando Às vezes As coisas Já estão Muito estabelecidas A pessoa Se entrega Para aquela dor Para aquela situação Mas nada Começa em alto grau A coisa Começa devagar Eu costumo falar Que se você Quebrar a perna Tiver um osso exposto A pessoa sai correndo Para o hospital Por que a gente Não lida da mesma forma Com os nossos sentimentos Geralmente a gente fala Vai passar Exatamente Depois eu vejo Joga para debaixo do tapete Isso é muito comum Isso é muito comum E aquilo vai crescendo Dentro da pessoa A pessoa não quer enxergar E a gente deveria Tratar Dos nossos sentimentos Da mesma forma Que nós tratamos Com as nossas doenças físicas Para não deixá-las Desenvolver E ir tomando corpo Tirando a alegria Do nosso viver Você foi muito feliz Em lembrar que Nós temos uma preocupação Muito grande Com a doença física E devemos Claro tratar Sim Mas a doença emocional Ela é tão grave Quanto a doença física E normalmente A doença emocional Vai levar a doença física Perfeito Mas ela leva A um perigo muito maior Que é o risco do suicídio Sim Pode levar A pessoa Desespera Desesperança Encontrar um sentido Para a sua vida Que vai levá-la De repente A tomar essa atitude Extrema Que o suicídio É uma atitude extrema Com certeza Que a maioria Não toma essa atitude extrema Mas quantos estão Reféns da ansiedade Reféns da depressão E sofrendo Sem fazer nada Para mudar Essa situação Nós já comentávamos No setembro amarelo Quando nós fizemos Um programa sobre o suicídio O quanto preocupa A situação dos jovens Nós temos muitos jovens Cometendo suicídio Nós temos até casos De crianças Cometendo suicídio Então é algo Que preocupa muito André Afonso Monteiro Suas primeiras considerações Bem Eduardo Fernando Amigos ouvintes As causas Na verdade A gente sempre busca Uma receita de bolo Algo que você pudesse Pegar ali E aplicar E se essa Como se essa receita Funcionasse para todo mundo Cada um de nós Vai ter uma reação Sobre os atos Acontecimentos da vida Cada um tem o seu nível De sensibilidade Que pode Ultrapassar Determinada Situação Determinada Experiência Ou pode Se sentir Mais Influenciada Pode se abater mais De acordo com aquela Situação E aí Começa a desenvolver Um processo De depressão Um processo De tristeza E essa perda Da vontade De viver Mas os espíritos Eles Os nossos Benfeitores espirituais A A doutrina espírita As informações Que nós temos Sobre essa questão Do suicídio Primeiro é que Via de regra Isso já é uma Causa pré-existente Você já Nós somos espíritos Imortais E Trazemos Na nossa Bagagem espiritual O nosso conjunto De experiências Que tivemos Em um outro momento Então Pode ser Que já exista Algo Que nos machuque Ou alguma coisa Que a gente Precisa fazer Enfim Algo que Mesmo que não Tenha uma razão Nessa vida Não é um fato Dessa vida A minha vida É uma vida Tranquila Eu sou muito bem Materialmente Eu tenho uma família Ótima Maravilhosa Mas eu trago em mim Uma dor Um sentimento Que eu não consigo Identificar E isso pode acontecer Também naqueles Que às vezes Tem um fato E esse fato Ruim Desperta Essa dor Mas via de regra A gente Já traz Tanto as nossas Alegrias Como as nossas Tristezas Como consequência De outras vidas E isso às vezes Fica nos machucando Na nossa consciência Quando não é algo Muito bom E isso quando vai Se exteriorizando Se transforma Nessa depressão Nessa dor Nessa tristeza Em algo Que a gente Quer se ver livre E por falta Desse conhecimento Da imortalidade Da alma E de tratar Essa questão Do ponto de vista Espiritual A gente acha Que com a morte E com o suicídio Esse problema Vai ser resolvido Mas os espíritos Quando a gente Analisa O céu e o inferno No capítulo Dos suicidas As mensagens Mediúnicas Nas mesas De desobsessão Nos trabalhos De atendimento Fraterno espiritual Os espíritos Quando se comunicam Que são vítimas Acabam sendo vítimas Do suicídio Eles são unânimes Em dizer Que o suicídio Não alivia As dores E a gente Vai trabalhar Mais aqui também No programa de hoje Sobre como a gente Pode evitar Dicas Auxílio Que a gente Pode trabalhar Para que essa Nossa tristeza Essa nossa Dor Essa nossa Dificuldade Possa ser amenizada Para que a gente Não venha cair Como a mensagem Diz Que é alarmante Os dados Das pessoas Que ou pensam Ou que praticam O suicídio Já vamos começar Aqui Cássia Silva Pelo Facebook Diz o seguinte Ela é lá de Del Castilho Gostei da consulta Na clínica da família Pois as médicas Estão ligadas E sempre perguntam Se o paciente Anda triste Ou se tem Pensamentos suicidas Quando também Encontram com pessoas Desempregadas E com baixa imunidade Legal ver que os médicos Em um serviço público A clínica da família A gente sempre recebe Elogios São médicos Que tem entrado Nesse trabalho Vendo como sacerdócio Mesmo A medicina É um sacerdócio É bom ter um elogio Para a saúde pública Brasileira Porque é tanta crítica Que ela recebe E são verdadeiros heróis E o médico salva a vida Não só fisicamente Como emocionalmente Perfeito Você vê a médica A colocação aqui Da Cássia Silva Dizendo que a médica Perguntando Se você tem tido Pensamentos suicidas Como é que você está Você está triste Porque o médico Normalmente Via de regra Ele vai ficar focado Na doença Sim E você falava Da questão emocional O médico Atento à questão emocional Do paciente Muito legal isso Sim Com certeza E o Fernando Passou a noite estudando Estou vendo as anotações Dele aqui O que você traz Para a gente aí Fernando Para os nossos ouvintes Tem muita gente Escutando a gente E a gente tem consciência disso Que está escutando a gente Na esperança De ouvir uma palavra Que lhes dê força Que lhes façam acreditar Que eles podem continuar a viver Que eles podem continuar a lutar Então O foco do nosso programa É trazer a doutrina espírita Como um elemento De consolação De um elemento Que dê força Coragem Para evitar Que a pessoa Cometa esse equívoco Que é o suicídio Perfeito Para isso Eu vou trazer o Evangelho Segundo o Espiritismo Lá no seu capítulo 2 Meu reino não é desse mundo Item 5 Que vem falar Sobre o ponto de vista É uma parte do Evangelho Muito importante Não é à toa Que está no começo do Evangelho Que era fundamental Para a gente entender Todo o Evangelho O que ele fala Nesse ponto de vista Que nós devemos Encarar A nossa vivência Aqui na Terra Sobre o ponto de vista Do que nós somos Ou seja Um espírito imortal Atravessando Uma experiência terrena E isso vai mudar Totalmente A perspectiva Que conforme Nós vamos lidar Com as nossas situações Com as tristezas Com as decepções Que fazem parte Desse mundo Ninguém nesse mundo Está livre De sofrimentos E de dores Esse é o mundo De provas e expiações O que nós devemos Trabalhar É encontrar Subsídios Encontrar Ferramentas Para que nós Possamos aprender A lidar Com a dor A lidar Com as decepções A conseguir Encontrar Uma forma De viver Mais saudável Para a nossa mente Para os nossos sentimentos E esse capítulo Do ponto de vista Que está lá no capítulo 2 Do evangelho Ele vem mostrar Justamente isso Nós devemos Enxergar as situações Do ponto de vista Do que nós somos Um espírito imortal Filho de Deus Isso deve mudar A forma como a gente Enxerga as situações Da vida Para nós podermos Encontrar forças Para passar Por essas situações Mandar um grande abraço Aqui para Marta Batista Que está acompanhando A gente A apresentadora Do programa Falando de Espiritismo Está aqui elogiando Excelente colocação Com certeza A ideia nossa É justamente trazer Sobretudo a contribuição Que Allan Kardec Deu E por falar em Allan Kardec Eu estou aqui com o livro Que todos nós Devemos ler Sobretudo quem está Com pensamentos Com ideações suicidas Pegue o livro Céu e Inferno O Céu e Inferno De Allan Kardec Você vai na segunda parte No capítulo 5 Que trata sobre os suicidas Allan Kardec ali Teve uma preocupação Fantástica De trazer o depoimento Daqueles que Cometeram suicídio Daqueles que Tomaram esta decisão Porque ninguém melhor Do que eles Que vivenciaram E sabem a realidade Que encontra o suicida Para nos alertar E eu tenho aqui Rapidinho A mensagem do Felicin Ele foi uma pessoa Que até ajudou A Kardec Kardec Diz que sentiu A questão Da partida dele Faz a evocação E conversa com ele Mostrando O quanto Ele foi importante O quanto ele ajudou E ele vai dar Um depoimento Kardec Diz para ele assim A vossa desencarnação Tanto mais nos comoveu Quanto lhes prevíamos As tristes consequências Além da estima E intimidade Das nossas relações Pessoalmente Não me esquecido Quanto eres Obsequioso E bom para comigo Seria feliz Se pudesse Testermonhar-vos A minha gratidão Fazendo algo De útil Para vós E aí o espírito Diz para Kardec Entretanto Eu não podia Furtar-me De outro modo Aos embaraços Da minha posição Material Agora Eu só tenho Necessidade De preces E no final Ele fala assim É preciso Tentar novamente Em dado tempo Será que eu terei Forças A recomeçar A vida Tantas vezes Lutar por tanto tempo Para sucumbir Aos acontecimentos É desesperador Ele diz que Fracassou Nessa prova Do suicídio Para Kardec Ele fala Que fracassou Quatro vezes Ele era suicida Pela quarta vez E aí ele diz Eis porque Tenho carência De força Dizem que podemos Obtê-la Pela prece Orai por mim Que eu quero Orar também Então a oração Com certeza É algo que Alivia muito A esses espíritos Sem sofrimento E também Da força Para que a gente Vença as ideias As ideações Suicidas Tem uma participação De vários ouvintes Aqui Dentre elas Tem uma que é interessante Que a gente vai trazer No segundo bloco Até que ponto Uma influência Obsessiva Pode induzir-nos Ao suicídio E isso vale Para qualquer um De nós Então depois do intervalo Já vamos voltar Com este tema Até lá Estamos apresentando Analisando os fatos Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato Conosco Para que possamos Enviar uma segunda via Do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via Do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ouça esta informação Neste mês de março Enviamos uma carta Junto com um boleto Impresso aqui na rádio Visando alcançar Os mantenedores Que ainda não fizeram O cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21 33861422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha Tido tempo Para atualizar O seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento Mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números Das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Playcolor Você encontra vendas Instalações E manutenção de equipamentos Eletrônicos E informações por e-mail Playcolor Arroba ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Você já percebeu Que a matemática Está em tudo Que a gente faz? Numa receita Que você prepara Uma ida ao supermercado Os números Sempre estão lá Então aproveite Que você já usa Matemática todo dia E participe da ObMap A Olimpíada Brasileira De Matemática Das Escolas Públicas As inscrições Vão até 2 de abril Em obmap.org.br Professores Inscrevam suas escolas Públicas e particulares Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade Doze horas e vinte e oito minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta Aprezados ouvintes O Pablo foi rápido hoje Voltamos Nesse tempo Nem da gente Respirar Era o Fabrício De repente Viu o Pablo O Clever Tá ali atrás Tá cheio O programa Tá que tá hoje É bom né Porque é igual Piloto de avião Imagina se o piloto Some né O piloto Desmaiou Tem que ter outro Já tem O copiloto Tá ali O Clever Entendeu Se o Pablo Desmaiar Já tá salvo Mas o Pablo Graças a Deus Ele tá bem E vai continuar bem Sejam bem-vindos Todos vocês que estão chegando Estamos voltando Aqui do intervalo O programa Analisando os fatos Estamos falando Sobre um tema De alta relevância Que é a questão Do suicídio Recebemos aqui Mensagens Importantes Até que Já vou trazer Essas mensagens A Aurélia De Miguel Couto Falando de uma De suicídio De um jovem De 16 anos Já vamos falar Sobre isso Por que que os jovens Né Tão se matando Tanto Tão cometendo Tanto suicídio Mas você que tá chegando Vamos já Abrir os canais Aí pra vocês também O telefone É o 3386 1400 3386 1400 O WhatsApp Voltou A Sheila Ressuscitou O WhatsApp Ela Ficou me enrolando E só veio aqui No intervalo Porque eu gosto Quando a Sheila Vem aqui Durante o programa Que o pessoal Conhece a Sheila Falaram que a Sheila É muito bonita Mas ela deu um jeito Só veio aqui No intervalo Mas ela já botou Pra funcionar aqui Graças a Deus É médium de cura De WhatsApp Ela faz cura De WhatsApp Então ó 984867633 984867633 Ela hoje Tá acompanhada lá A Sheila Tá com a Leila Também A Sheila E a Leilinha Estão juntas lá Então você também Pode participar Pelo WhatsApp Pelo telefone Pelo site Da Rádio Rio de Janeiro www.radioreadejaneiro.am.br Lá no site Você pode Clicar em menu E na opção Ouça ao vivo Ou veja ao vivo Tem aqui várias câmeras O Caio Tá operando as câmeras Ali Você é do Facebook Claro Continue aí Firme na divulgação Do programa Mandando um abraço Aqui pra Maíra Monteiro Esposa do nosso querido Gerson Monteiro Gerson que tem um livro Publicado Falando sobre o suicídio O André Monteiro Já tá com ele na mão aqui Aliás é André Monteiro Gerson Monteiro Maíra Monteiro Vocês são tudo da família Não é Monteiro? É só da família espiritual Ajeita esse microfone aí André Monteiro Mas cor sanguínea não Só espiritual Só da família espiritual Tudo espírito elevado Os Monteiros Os Monteiros São bons Um grande abraço Pra Maíra Cristiano Moreira Também tá aqui Se recuperando Já tá novinho em folha Se Deus quiser Voltará em breve Então participe Você é do Facebook Continue compartilhando Continue marcando aí Os seus amigos Nesse tema de Tão grande relevância E tão grave A gente leu logo no início Do programa A matéria que serviu de base É uma matéria do portal UOL Da Adriana Carranca Carrasco E uma das passagens aqui Da matéria do UOL Diz o seguinte O presidente lá do CVV O Robert Ele faz questão de reforçar Que o suicídio é um processo E o André tinha visto aí No livro do Gerson Alguns passos depois Pra você separar Pra trazer a gente Com certeza E ele diz o seguinte Uma terapia Pra ajudar Exatamente Mas aqui o Robert Chama a atenção De que o suicídio É um processo Que vai fermentando Dentro da pessoa Quer dizer Cada caso é um caso Tem pessoas que Num ato de momento De desespero Ela comete suicídio Tem outras que já vão Planejando esse suicídio Mas ele diz aqui Que em regra geral Pelo que eles percebem O suicídio é um processo Que vai fermentando Dentro da pessoa Por isso Falar abertamente Sobre ele É fundamental Segundo um estudo Recentemente realizado Pela Unicamp A Universidade Estadual De Campinas Dezessete por cento Dos brasileiros Já pensaram em suicídio É um número Muito alto Dezessete por cento O processo Começa pelo pensamento Ou ideação Que é a ideia suicida Aí se você Não conversa Sobre isso Não enxerga Que pode ser tratado Esse sentimento Tende então A aumentar A ponto de atingir O segundo estágio Que é o do planejamento Em seguida Pode acontecer A tentativa Quando isso é manifestado Para a gente Existe a possibilidade De desarmar a bomba Olha que legal A colocação Assim do presidente Do CVV O Robert De que Nós temos Qualquer um de nós Gente Você que está nos ouvindo Você pode salvar Uma vida É a gente Precisa se doar Mais A gente precisa Olhar mais Para o nosso próximo Ah mas eu estou Cheio de problema É justamente Olhando para o próximo É justamente Ajudando o seu próximo Que você vai ajudar A resolver seus próprios problemas Fora da caridade Não há salvação É Ele continua dizendo o seguinte Que na ligação É permitido chorar E reclamar a vontade Aliviar a dor É o primeiro passo Para encontrar uma solução Que muitas vezes É ajuda profissional Estamos falando De um problema De saúde pública É muito legal Aqui a matéria do UOL A entrevista com o Robert Que é o presidente do CVV E mostrando O quanto é importante A gente estar atento Para que a pessoa Possa falar As vezes na casa espírita Eu vejo assim As pessoas comentarem Ih lá vem o fulano Fala sempre das mesmas coisas Reclam Gente que bom Que ele está vindo Falar das mesmas coisas Porque se ele não falasse Talvez ele pensasse No suicídio Está implodindo E aí Fernando Pereira Você falou tanta coisa Interessante agora Que a gente tem que Rodenar as ideias Para ver Não esqueci Do André Monteiro não E da participação Do Leonel Emerick Mas segura aí Que é para falar Sobre a questão Da obsessão E o quanto A obsessão Pode levar a gente As ideações E os pensamentos suicidas Essa questão Do pensamento Recorrente É algo que a gente Tem que estar Muito atento A literatura espírita É vasta Em exemplos Do malefício Que as monoideias Fazem ao nosso Padrão mental A gente tem que Observar sempre Essas ideias Recorrentes Essas ideias Que a gente não consegue Se livrar delas E desde outra Ela está vindo Na nossa mente Nós estamos alimentando Essas ideias Por que Porque esse pensamento Suicídio Quando ele fala Que é um processo Ele vai mostrar Para a gente Que ele começa De uma forma Mais branda E conforme a pessoa Vai alimentando Esse processo Com os seus pensamentos Isso vai tomando Conta do seu campo mental Até chegar Uma hora Que ele vai tentar Ou vai cometer O suicídio Ou vai se entregar Para a vida Então nós Precisamos estar Muito atentos A esses tipos De pensamentos Os recorrentes Que nós temos E isso vai nos levar A obsessão também Porque todo pensamento Recorrente Vai atrair Espíritos Que tem aquele Mesmo padrão De pensamento E muitas vezes Nós colocamos O obsessor Como o algoz Mas não Nesse caso Vai ser uma parceria Ele tem o mesmo Pensamento Eu tenho o mesmo Pensamento Eu alimento Esse pensamento Nele Ele alimenta Esse pensamento Em mim E já que você Deu a entrada No assunto Tem aqui A participação Do Ulisses Cunha Pelo Facebook Ele coloca assim Excelente tema Poderíamos afirmar Que todo suicídio Ou tentativa deste Teria um processo Obsessivo Impulsionado Tal ato Então Aí André O Fernando Já deu a largada Nesse tema Da questão Da obsessão E só que o Ulisses Coloca assim Ele diz que Todo suicídio Ou tentativa Quer dizer Todo Em todos os casos Teria um processo Obsessivo Impulsionado Tal ato Então necessariamente A gente teria que avaliar Caso a caso Mas aí nós vamos Nos socorrer Até da própria doutrina Em o livro Dos espíritos Allan Kardec Ele questiona Ele teve essa preocupação Ele vai questionar Aos espíritos Na questão 459 No capítulo 9 Em o livro Dos espíritos Dos espíritos A intervenção Dos espíritos No mundo corporal Kardec pergunta Os espíritos Influem nos nossos pensamentos E nas nossas ações Os espíritos respondem Sob este aspecto A influência deles É maior do que imaginais Pois com muita frequência São eles Que vos dirigem E aí a gente tem que pegar Essa resposta e analisar O seguinte Não isoladamente Você tem que analisar No conjunto da doutrina espírita Então mais a frente Os espíritos vão dizer Que a gente também possui o livre-arbítrio Então você tem que Eles me influenciam Sim Mas eu tenho o livre-arbítrio De poder escolher Quem Que influência Que eu vou receber Léon Denis Ele vai dizer Em sua obra Que o pensamento E a vontade São potências da alma A vontade Como a principal delas Então Qual é a minha vontade? O que que eu quero? O que que eu desejo? Como eu posso Atrair para mim De acordo com os meus desejos Com a minha vontade O que que eu vou atrair Para mim? E tem uma Informação importante também Eduardo Fernando E amigos ouvintes Em o livro O céu e o inferno No capítulo 5 Que fala justamente Sobre os suicidas Tem um relato De Anthony Bill Bell E ele vai dizer Que ele foi Influenciado Ele sofreu um processo Obsessivo E acabou sucumbindo E cometendo suicídio Mas a guia do médium Ela é perguntada Sobre isso No item 6 Dessa mensagem Eles perguntam Um espírito obsessor Pode realmente Induzir ao suicídio? E aí A guia do médium Responde Certamente Visto que a obsessão Que é Ela mesma Um gênero de prova Ou seja Você está em prova No meio da obsessão Pode tomar Todas as formas Isso porém Não é uma desculpa Muito bom O homem Tem sempre Seu livre-arbítrio E por consequência É livre Para ceder Ou resistir As sugestões As quais Está exposto E olha como é que ela termina Quando sucumbe É sempre por ação Da sua vontade Por que nós colocamos Da potência da alma Que Leão Denir Vem apresentar Esse estudo Para nós Então a gente pode Sofrer obsessão Podemos Mas podemos resistir Também a ela Mandar alguns abraços Aqui Rita de Cássia Souza Um grande abraço Carlos Camargo Olha ele aí Estava falando com ele ontem A audiência enorme Lá na União Espírita Carlos Chagas Porque eu sou frequentador Da União Espírita Carlos Chagas Em Ramos Também se eu não tivesse Prestígio lá Em casa Tem que ter o prestígio Do pessoal Então um abraço Carlos Camargo Castilha do Rosário Já está aqui também A Marlene está sempre aqui Marcos Benhu Enfim Tanta gente Que nos acompanha aqui Muito obrigado Pelo carinho de todos A Isolina Povil Carlos Eduardo Façanha Esse é bom Leda Setúbal Moisés Santos Vocês conhecem Moisés Santos? Esse eu conheço Eu conheço Moisés Santos Debatedor Se oi Está sempre ao lado De André Monteiro De vez em quando Eu pego ele também As segundas-feiras Pego ele nas terças-feiras Ele diz assim Sempre conversamos Sobre temas como este Deus abençoe e ilumine Nossos queridos irmãos Eduardo, André e Fernando Um grande abraço Moisés Um abração Moisés Rosângela Costa Dizendo que já está de volta Aqui KKKK Essa é a Rosângela Olga Emerick Iassi Guerra Rafael Melo Olá Iassi Um abraço É Elisabeth Erdelli Carmela Faruulo Alexandre Carmo de Carvalho Lá da Congregação Espírito Oswaldo Cruz Minha primeira casa espírita Lá em Bom Sucesso Fez 85 anos Um grande abraço Para todo mundo Da Congregação Espírito Oswaldo Cruz Ele diz assim Não desista Geralmente é a última chave Que abre a porta É verdade Mas se você estudar o chaveiro Saberá abrir a porta Na primeira vez Deus Sempre estará ao seu lado Não desista Valeu É isso mesmo Ana Maria Cruz Nós que agradecemos também Ela diz que parabéns pela abordagem Um tema tão importante Com certeza Isabel Mirandela Que está sempre com a gente também Gabriela Fialho Angélica Martins Renato Souza Jorge Monteiro Gomes Angélica Martins de novo A Maíra Enfim Vamos trazer agora Mais uma participação aqui Muito importante Pelo WhatsApp Da Aurélia De Miguel Couto Nova Iguaçu Ela diz Boa tarde amigos Muito bom o tema abordado Mas hoje Hoje gente Infelizmente Tive a notícia De uma jovem De apenas 16 anos Que cometeu o suicídio Como lidar com a situação Fiquei chocada Com a situação da jovem E aí Fernando Pereira Andréa Monteiro Por que que os jovens Talvez estão sendo As maiores vítimas Da questão do suicídio Parece que a gente Precisa olhar mais Para os nossos jovens E para as nossas crianças Porque eles estão muito frágeis Sim E hoje Essa sanha tecnológica Que nós temos Essa busca da tecnologia De certa forma Está afastando Esse contato pessoal Uns com os outros E isso às vezes E isso às vezes O jovem sente muito Esse impacto Dessa sociedade Que está se transformando As relações sociais Hoje Agora o que nós É a história de um suicida Sofrimento E menor grau de sofrimento O que a doutrina espírita Fala É que uma coisa É comum a todos Ele vai se decepcionar Porque ele estava Querendo se aniquilar E ele vai perceber Que não conseguiu fazer isso Então essa decepção Todos sentem Agora o estado Que o espírito vai estar Vai depender De várias situações Agravantes Ou atenuantes Às vezes Por exemplo A obsessão Pode ser uma situação Atenuante do espírito Porque ele Foi induzido Teve a sua vontade Minimizada E foi induzido A cometer um suicídio Então ele compartilha A responsabilidade desse ato Com os espíritos Que o induziram a isso O que eu quero falar com isso Muitas das vezes A gente Condena muitas pessoas A história da humanidade Condena o espírito suicida Nós não devemos Cair nessa visão E sim de auxiliar É a caridade Que nos manda Jesus Então a caridade É algo que vai fazer Nós termos pensamentos Positivos Com relação a esses espíritos Que chegam nesse ato extremo É Cristiano Moreira Né Nosso querido amigo Estava aqui chamando a atenção De a gente relatar Quais são os sinais Que a gente percebe Que uma pessoa André Tá entrando Num risco De um processo De uma ideação suicida Despeçamento suicida A matéria do UOL Ela é um pouquinho Grande A gente vai trazendo Uns pedacinhos Foi feita essa pergunta Assim O que as pessoas Que procuram o CVV Tem em comum Lembrando que o telefone Do CVV É 188 É E foi feita A resposta aqui Pelo presidente do CVV O Robert Apesar de o perfil Dos atendidos Não ser revelado Suas motivações Para a procura Do serviço Já foram mapeadas Então Vamos lá Sensação de solidão Não pertencimento E dificuldade De desabafar São três fatores Comuns Aqueles que procuram A ajuda De um voluntário Há jovens Que nos ligam Dentro das festas Porque estão Se sentindo sós No meio da multidão A gente acabou De ler aqui O relato De uma jovem De 16 anos Que cometeu suicídio Tem muito a ver Com isso Você pode estar ali O jovem Dentro de uma festa Ligando para o CVV E pedindo ajuda Porque está se sentindo Só no meio da multidão Como entender isso? É Livro dos Espíritos Ele tem uma Kardec Ele faz um questionamento Até no campo Do suicídio Que ele vai dizer De onde provém Esse desgosto Pela vida Que as pessoas têm E os benfeitores Vão responder Que é a falta De ociosidade Efeito da ociosidade Da saciedade Também E de uma fé futura Quando a gente fala em fé Não é que a pessoa Não tenha fé Não tenha Assim Orar Mas é aquela fé Na imortalidade Da alma E de que As suas dificuldades Vão ultrapassar E lá na questão 922 Por conseguinte Kardec Ele pergunta Se a felicidade Aqui na terra Porque o desgosto Ele provém Da falta De uma felicidade De uma vontade De viver De uma alegria E ele vai dizer Que Existiria Algum meio comum Que a gente poderia Conseguir essa felicidade De manter esse gosto Pela vida E os espíritos Vão responder Que com relação A vida material É a posse do necessário Questão 922 Com relação A vida moral A consciência Tranquila E a fé No futuro Então essa questão Muitas vezes Da saciedade A gente Dos jovens A gente tem que buscar Há uma questão Até educacional Que muitas vezes A gente tem Assim uma ideia De promover Nos nossos filhos Nos nossos jovens A satisfação E essa saciedade De bens Materiais Vamos Prover eles em tudo Então a gente Cria esse efeito Da saciedade Ou seja Ele nunca Vai estar Satisfeito Ele sempre vai achar Que está faltando Alguma coisa Para ele Porque ele teve Sempre tudo muito fácil É lógico Que cada caso É um caso A gente já Exemplificou aqui Mas hoje Nós vemos Os nossos jovens Assim A educação Muito sendo movimentada No sentido de formar Homens de bens Materiais Mas estamos Esquecendo Da questão Da vida futura Da imortalidade Da alma E da moral E até de uma Educação emocional Sim Há muito Se fala De uma educação Formal Mas pouco Se trabalha Para uma educação Emocional Das nossas crianças Com certeza Deixa eu falar Aqui do povo Laura Paiva Um grande abraço Pessoal da CF Lá da Sociedade Estudos Espíritas Fraternidade na Penha Adalgisa do Flamengo Um grande abraço Adalgisa A Rogéria da Tijuca Tem uma questão importante Aqui O nosso tempo Está indo embora Mas vamos lá A Inalda da Penha Ângela de Fragoso Magé Muito obrigado também Ela está falando Que em julho O grupo espírita Joana Dark Vai oferecer um curso De voluntários Para o CVV Fica lá em Piabetá Quem tiver interesse Vai abrir um núcleo Do CVV A Rogéria Diz o seguinte Hoje Nesta encarnação Este assunto Do suicídio Nem passa Pela minha cabeça Por outro lado Quando eu escuto A mensagem Dos trechos Do livro Suicídio E suas consequências Do Gerson Eu não me sinto bem Tenho a impressão De que já cometi Este erro Em alguma vida passada Gostaria de saber Se isso é possível Com certeza Qualquer um de nós Já podemos ter cometido Esses equívocos Vamos tentar Que vocês Dão aí As considerações finais A gente está correndo Aqui para não perder A chance A minha mãe Está comentando No caso Da minha prima De que Ela ouvia vozes Mandando que se jogasse Para se matar A gente comentou Que isso aqui É plenamente possível São espíritos Obsessores Vingativos Que tentam Nos induzir Ao suicídio O próprio Gerson Monteiro Já passou Por essa situação Não é André? Sim Já passou E foi no caso Da desencarnação Da filhinha dele Da Alcine Se eu não me engano E ele dizia Que veio essa voz Se mata Se mata E ele Sobe Vai até Um determinado ponto E lá faz Uma oração E consegue Recuperar O seu equilíbrio É Isso é muito comum Agora Nós precisamos Buscar um fortalecimento E A melhor forma De nós buscarmos Esse fortalecimento É seguindo O ensinamento De Jesus Do amor Muitas das vezes Nós temos uma postura Muito paciente Perante a vida Eu estou sozinho Então eu quero Que as pessoas Venham me servir E fazer companhia A mim E se eu for Fazer companhia A alguém Eu vou deixar De estar sozinho E de repente Vai ser duas pessoas Que vão deixar De estar sozinhas O que eu quero dizer Com isso A prática Da caridade Você se envolver Em uma atividade Que não seja Só a satisfação Do seu umbigo Mas que possa Fazer um bem Para a sociedade Com certeza Muito bom Vai alimentar O trabalho voluntário O trabalho voluntário Você ajudar Fazer companhia Para alguém Vai na casa espírita Ajudar Se coloca Sim Na casa espírita Ou na religião Que você tem Ou em vários ONGs E grupos Necessidade é o que não falta E pessoas É o que não tem Tem muita gente Fazendo muitos trabalhos A gente pensa Mas eu não tenho tempo Para isso Arruma tempo Que é sua vida Você vai se sentir bem Você vai alimentar A sua alma E isso vai fortalecer você Para você encarar As situações da vida A Beth de São Gonçalo Ela está colocando aqui O seguinte Boa tarde amigos Sou voluntária Do CVV E sei o quanto É importante Falar sobre suicídio Estamos com muitos Chamados Para palestras Em escolas Isso é ótimo Muitas crianças E adolescentes Se suicidando Obrigado Por nos ajudar A falar sobre Esse tema Tão polêmico Com certeza Beth É alarmante Ver crianças E jovens Cometendo suicídio Sim E nós que agradecemos Você Beth Que se predispõe A ajudar as pessoas A fazer esse trabalho A Lini de Irajá Muito obrigado Pela participação A Marta do Rio de Janeiro Como conversar Sobre suicídio Com um ateu Que não crê em nada Complicado E aí Tem que fazer Muita prece Marta Você primeiro Tem que saber Se ele aceita O que você tem Para falar Para ele Porque se ele Não aceita Se ele não Quer te ouvir Fica complicado Mas você vai ter Que utilizar Do que você conhece Da imortalidade Da alma Dessas questões Da lei de reencarnação De causa e efeito Se ele não E aí você vai ter Que encontrar jeito Agora se ele não Te dá abertura Realmente fica complicado Uma coisa Que você pode usar É o Victor Frankl Que é um psiquiatra Não é espírita E que trabalha Justamente a questão Do sentido Para a vida Porque com um ateu Não adianta falar Sobre Deus Sobre essas questões Espirituais Mas você pode Buscar na psicologia E na filosofia Várias ferramentas Para poder ajudar Um abraço Para a Tereza Do Pechincha Também Muito obrigado Pela sua participação Vamos terminar aí André Com uma mensagem De alerta E de Para todos nós Gerson Nosso querido Gerson Simões Monteiro Em o livro Suicídio E suas consequências No item Na página 30 Terapia contra o suicídio Então ele traz um relato Do livro Vozes do Grande Além Francisco Xavier Que uma jovem suicida Aconselha Para se defender Da ideia nefasta Do suicídio Cumpramos Nossas obrigações Visitemos O amigo enfermo Atendamos A criança desventurada Procuremos A boa execução De nossas tarefas Busquemos O convívio Do livro Nobre Tenhamos A conversação Robusta E edificante Refugiemo-nos No santuário Da prece E devotemo-nos A felicidade Do próximo Estalando-nos Sob a tutela Do bem E agindo sempre Quanto pensamento Insensato Porque através dele A obsessão Se insinua A perseguição Se materializa E quando acordamos Diante da própria Responsabilidade Muitas vezes Muitas vezes A nossa consciência Chora tarde demais Com essa mensagem Com essa mensagem Nós terminamos O nosso programa Agradecendo Ao Fernando Pereira André Afonso Monteiro Pablo na técnica O Caio operando as câmeras Cheilinha E a todos vocês Que nos acompanharam Vamos divulgar Esse programa Vamos passar Para todas as pessoas Que estiverem precisando Ouvir uma palavra De conforto De esclarecimento Para lutarem Pelas suas vidas Pois a vida É muito valiosa Muita paz a todos E até o próximo Analisando os Fatos Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os Fatos Rádio Rio de Janeiro